Essa aqui é a boneca Elsa, detalhe do rosto dela, do vestido, ela vem também na caixa desse jeito aqui, linda né, bem bonita mesmo. Ela aqui tem um detalhe, por trás do rosto, o cabelo dela, aqui essa parte branca aqui é o suporte, vou deixar ela em pé para mostrar ela, aqui atrás vem a bateria, os detalhes, aqui o rostinelo, o olho, aqui dá um detalhe aqui ó, aqui é o botãozinho onde que aperta, ela cantar. E aí 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 Aperta de novo Aí ela pode cantar Essa é a Elsa Essa aqui é a Anna Detalhe do rosto dela, do cabelo, uns cabelos grandes ó, muito bonito Tá vendo? O rosto dela é lindo demais também É o mesmo sistema aqui, a bateria, aqui estão colocando suporte, esse aqui é o suporte para deixar ela em pé O cabelo dela, rostinho, o detalhe, a roupa, ela vem com, na caixa, desse jeito aqui A caixa da Fuse mesmo Aqui em cima dela tem um detalhe também, que aperta também em cima Ela canta também E aí E aí E aí Amém. Amém.